Mais Viana, Mais Viana, Mais Viana. Ouvintes da Rádio Altomínio, estamos aqui para mais um Mais Viana, este da edição de setembro de 2023, com uma nova empresa, recentemente implantada em Viana do Castelo, a charcutaria de FME na Torre Active Center, conhecida como Torre do Liceu, aqui em Viana do Castelo. A nossa convidada, Tânia Quintas, que já agora pertence ao Departamento Jurídico de Empresas, está aqui em representação, portanto, da administração da empresa, certo? Sim, certo. Bom dia, antes de mais. Sim, efetivamente, eu faço parte do Departamento Jurídico e vou dando apoio nas questões que a empresa me vai colocando. Porquê que foi implantada esta charcutaria de FME aqui em Viana do Castelo? Porquê a Viana do Castelo? Viana do Castelo porque, efetivamente, os meus clientes não conheciam a zona, gostaram da cidade, optaram por fixar cá a residência na nossa terra, em Viana do Castelo, eles já têm alguma experiência com negócios noutras áreas, mas, efetivamente, a charcutaria era, e esse tipo de artigos que lá são vendidos, era do interesse deles, eles gostavam, e decidiram implementar cá e começar cá esse negócio também em Viana do Castelo. Mas porque encontraram aqui alguma lacuna nesse tipo de produtos em venda? De certa forma, sim. Eles perceberam que aqui em Viana, e se calhar também a nível nacional, mas quiseram primeiramente começar por Viana, perceberam que o tipo de artigos que eles próprios procuravam para consumo próprio não existia em Viana e, então, decidiram abrir o negócio porque sentiam essa falta, realmente. Que tipo de investimento foi preciso fazer, Tânia, para implementar esta charcutaria aqui em Viana do Castelo? Vários, algum investimento, é certo, nomeadamente o espaço. O espaço já existia, já era próprio, e então acabou por se juntar aqui o útil ao agradável. Claro que é um projeto em que é necessário toda uma decoração do espaço, um estudo de mercado também, e tudo isso é considerado investimento. Esta localização na Torre Active Center, que as pessoas conhecem aqui em Viana como Torre Liceu, não está propriamente no centro da cidade, está deslocalizada, mas para uma área em que neste momento está a aparecer também a criação de muito comércio e serviços, e está implementada na base de um prédio que é uma espécie de um centro comercial que até tem já lojas instaladas há muito tempo e uma certa vida. Isso também foi considerado? O não estar no centro da cidade não foi propriamente desde logo um problema? Não, isso também foi considerado logo desde o início, até porque lá está, também fez parte desse estudo que foi realizado, pelo facto de ser um artigo muito específico e muito tradicional, chegou-se à conclusão que a localização não seria de todo o mais importante, porque as pessoas irão adquirir, pensamos nós, os artigos, não por questão de passagem, mas porque efetivamente procuram algum artigo em específico. Então resultou desse estudo que talvez não fosse o fator de localização o mais importante. E o fator estacionamento, também hoje muito falado nas cidades, também não é tão difícil nessa área como seria no centro? Sim, nessa zona não me parece que seja muito difícil, não é? Até porque já existe também lá outros tipos de comércios e sobrevivem igualmente, não é? Vamos aos serviços e aos produtos que estão disponíveis na charcutaria da FIME, que não são só produtos de charcutaria, vamos aqui o caso especificamente falar deles, mas aquilo no fundo tem assim uma espécie de ambiente de mercearia, não é? Portanto, vende dias dos laticínios até aos produtos de cosmética, não é verdade? Exato. Isso também foi um objetivo não se centrar só especificamente na personalização da charcutaria. Sim, o objetivo principal ali começou pela charcutaria, mas à medida que a ideia foi crescendo, percebeu-se que um dos principais objetivos é efetivamente trazer artigos tradicionais do país de origem dos proprietários da empresa, dos meus clientes, que neste caso são naturais da Romênia. Então, e por esse motivo a ideia acabou por naturalmente se alargar. O que eu quero dizer com isto é, não só artigos de fumados, de charcutaria, mas também, como disse bem, artigos cosméticos, laticínios, e foi um pouco dentro dessa dinâmica. E até tem takeaway também. Sim, e também tem takeaway, tendo por base a mesma ideia, que é o produto típico daquele país, daquela zona, e vamos também ter takeaway. Em relação à charcutaria, o que é que diferencia isso para outras charcutarias? O que é que a DFME oferece, que outras não oferecem? O que oferece é a diferença. Não é uma charcutaria normal, não é esse o objetivo. Aqui o objetivo principal é distinguir-nos pela diferença, também pela excelência dos artigos. São artigos com qualidade acima da média. E o que vai distinguir é o facto de haver clientes que possivelmente se vão identificar com esse tipo de artigos. Porque num supermercado normal, tradicional, daquilo que nós estamos habituados a frequentar diariamente, ou semanalmente, não iremos encontrar esses artigos com aquelas especificidades, com aqueles ingredientes. E é essa a ideia. À entrada, há umas mesinhas de degustação. Qual é o objetivo de ter esse... e já agora, que artigos é que tem lá? Porque não é só os artigos de charcutaria, não é? Sim, não só os artigos de charcutaria, mas a estratégia que se tem adotado é, diariamente, vai-se colocando à disposição do cliente, para degustação, um artigo diferente. Até para aqueles que não conhecem, e se calhar não se vão identificar, porque nunca experimentaram, a ideia é provarem um artigo, verem se gostam, porque se calhar conhecem uns, não conhecem outros, e é tentar haver aqui um complemento. Estes produtos defumados não se... são específicos? Não se encontram em qualquer lado? Não, são marcas específicas que não são vendidas em Portugal, são importados. Mas tem a ver com a zona de origem dos proprietários? Sim, tem a ver com a zona de origem, lá está, como são naturais da Roménia, esses artigos não são fáceis de encontrar, e lá está, como havia a própria dificuldade em os adquirir para consumo próprio, por que não fazer disto também mais uma atividade, não é? E aí também se oferece um produto diferente. Exato, exato. Há pouco falámos do takeaway. O que é que as pessoas podem encontrar, quais são as opções que podem encontrar no takeaway? No takeaway vai ter pratos, pratos típicos, alguém que quer almoçar, ter uma refeição diferente, poderá dirigir-se à loja, adquirir essa refeição já pronta, e serão efetivamente artigos, artigos, não artigos, mas refeições típicas dessa zona, é isso que poderá encontrar. Da zona, portanto, da Roménia, também. Em relação a recursos humanos, como é que se estruturou esta charcutaria para fazer o recrutamento de pessoas? Portanto, uma vez que já existe outras empresas dos proprietários, a parte, a estrutura base já estaria criada, porque já existe um departamento de recursos humanos, e portanto foi só contratar funcionários para a loja, portanto, a parte da estrutura dos recursos humanos não foi o mais difícil, antes pelo contrário, foi simplesmente procurar operadores de loja, naturalmente com já a experiência de vendedores, não é? E que consigam criar empatia com o cliente, mas não foi a parte mais difícil. Naturalmente tiveram que ter formação, perceber aquilo que estão a vender, porque os clientes fazem muitas perguntas, o que é que é isto, o que é aquilo, se posso, porque já há restrições também alimentares. E até com alguns produtos, muitos deles não são originários daqui. Exato, e daí também essa dificuldade, não é? Mas a parte dos recursos humanos não foi o passo mais difícil. E conta com quantos funcionários? Neste momento com três. Três funcionários em loja. Em loja. Esta charcutaria da Fume abriu recentemente, aqui em Viana do Castelo, há quanto tempo está aberta? Não lhe sei dizer há quanto tempo, mas sei que a inauguração foi sábado, um sábado, dia 2 de setembro. Portanto, quase há um mês. Quase há um mês. Muito pouco tempo ainda. Sim, pouco tempo. Mas já dá para fazer um retrato, um feedback, quer de clientes, quer da implantação no mercado? Sim, já dá para fazer aqui um balanço. Até à data é positivo. Esperemos que assim o continue. E para já estamos satisfeitos. Notamos que há realmente clientes que nos procuram. Lá está não só o cliente de passagem, mas como conhece, tem visto os anúncios, identifica-se. Então, por conta de iniciativa própria, desloca-se à loja para adquirir o que entender. E qual é o feedback em relação, por exemplo, aos produtos defumados e estais originários da remédia? O feedback é bom. Temos clientes que dizem, aos anos que eu já não comi este artigo ou esta marca, é muito saboroso, que bom ter também uma loja destas cá em Viana. Já tinha saudades deste ou daquele artigo em específico, mas no que diz respeito à charcutoria, que foi como perguntou aos defumados, há ali a empatia, não é? Mas os produtos que são originários daquela região da Europa... São quase todos. Mas, além da charcutoria, quais são os outros? Temos também laticínios, nomeadamente queijos, alguns derivados de leite, algumas opções vegan, também temos alguns snacks e uma parte mais pequena também de cosméticos. Os tais que aparecem na tal mesa de degustação também, não é? Sim, sim, sim. No caso dos queijos, por exemplo. Na mesa de degustação nós procuramos sempre ter variedades diariamente. Para o futuro, que projetos é que tem esta empresa? No fundo, nós não dissemos aqui no início, mas é um grupo de empresas, é mais uma empresa que pertence a estes proprietários, mas depois desta abertura aqui em Viana do Castelo, já há perspetivas de que... ou isto foi só o começo de uma rede que se quer criar ou não? Esperamos que isto seja uma rede daquilo que se quer criar. Existe o objetivo de, a longo prazo, expandir. Talvez já já no imediato, ou seja, no próximo mês talvez seja cedo, mas contámos brevemente começar a abrir mais lojas a nível nacional. Para já ainda estamos na fase de nos fixar, criar algumas raízes, eventualmente, mas a longo prazo a ideia é estender a nível nacional. Com este conceito, com esta ideia, para já estamos a recolher feedbacks, ainda só passaram três semanas desde a data de inauguração, mas o objetivo, desde o dia que se foi criado, é mesmo esse, é a nível, expandir a nível nacional. Muito bem. A Secretaria da Fumê está, então, que é uma loja especializada, está, então, na Torre Active Center em Viana do Castelo, que foi a nossa convidada este mês de setembro aqui no Mais Viana. Para fecharmos o programa de hoje, Tânia, temos que fazê-lo com uma música, como habitualmente nestas edições do Mais Viana. Certo. O que é que vocês escolheram e porquê para fechar o programa? Nós escolhemos um instrumental, o Itropanda, é um instrumental que nós achamos que se identifica com a área de negócio e não há grande coisa a dizer, simplesmente gostámos da música, pronto. E que é identificativa também da vossa loja, não é? Sim, 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 sim. Quero agradecer, então, à Tânia Quintas. Não é que agradeço, obrigada pela oportunidade. Terem-nos dado aqui a conhecer a Secretaria da Fumê, já está, está localizada na Torre Active Center, façam uma visita, vão encontrar produtos originários da România e muitas outras coisas e também a simpatia dos funcionários e mesa de degustação e takeaway. E nós vamos voltar no próximo mês com mais uma empresa aqui às edições do Mais Viana. Muito obrigado.